Música Pessoal, trazemos aí mais um vídeo pra vocês, né? 17 horas 2 minutos, saindo aqui de contagem Hoje dia 18 de março de 2021 Como vocês viram aí no último vídeo, fiz a entrega no cliente em contagem Aí vim agora aqui em Ribeirão das Neves Pra devolver os pallet Né galera? Aí mostrando aqui pra vocês Vamos... Saindo aqui Tem que abrir a porta do baú lá pro guarda verificar, né? É isso aí galera, tá saindo aqui Eu vou dar uma paradinha ali Pra responder o meu gestor Que ele mandou uma mensagem pra mim, então Dá uma paradinha aqui pra responder Dá uma encostada ali em cima Porque aqui aí onde eu queria parar não dá Porque é a saída da fábrica, né? A saída do cliente, então fica meio complicado parar ali Vamos parar aqui no acostamento aqui na frente E a gente já Responde aí a pergunta dele E já dá continuidade na viagem Vai sair, pessoal, tá? Falei lá com a chefia, né? Agora vamos... Agora vamos... Vamos seguindo... Direcionado e indicado ali a... Pouso Alegre Ele mandou ir descendo até Pouso Alegre Bora que bora Saindo aqui de Ribeirão das Neves Direcionado e indicado a Pouso Alegre Talvez tenha alguma mudança no meio do caminho Mas se tiver mudança no meio do caminho É pra próximo de Pouso Alegre também o carregamento Então vamos lá Saindo aqui a... A direita aqui, né, galera? Vamos que vamos Dar uma paradinha aqui, rapidinho Alegre Só pra dar uma arrumadinha no retrovisor ali Ele é automático, só que... Ele é automático, não Ele é elétrico, mas só que... Devido a ele não ser original mais Então, de vez em quando, ele sai fora de posição Olha o trânsito que tá aqui, galera Olha só Aqui na saída, olha O troncamento aqui Da via expressa pra chegar no... No Seasa De contagem Tá travado Isso aqui é normal Por causa do viaduto ali Que é um viaduto simples, né? Mas a hora que duplicar o viaduto Aí vai ficar show de bola Aí, galera Mais trânsito parado aqui, né? Dezessete horas E quarenta minutos Tudo travadão Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Daqui a pouquinho ali na frente eu já não vou poder andar aqui porque ali na frente vira faixa de ônibus. Aqui né, já virou faixa de ônibus aqui ó. Já virou faixa de ônibus. É isso aí galera, vou encerrar esse vídeo aqui e fazer a continuação dele pra vocês, tá? Aqui do trânsito do anel viário de montagem. Segue o próximo vídeo aí.